Opa! Eu queria que vocês falassem aquele telefone pra tocar, telefone pra show. Telefone, Alex. Fácil demais, 011-011-98613-7673 ou bondesertanejooficial.com.br Vamos falar de novo, que você falou que parecia o cara que tava vendendo farinha na feira. Rápido demais, vamos falar devagar, não temos pressa. 011-98613-7673 ou bondesertanejooficial.com.br Esse é o telefone do sucesso, né? Isso, isso. Tocou, nós iremos, né? Vamos pro boteco? Vamos lá. Vamos pro boteco com o bondesertanejo. Aô! Sim, olha o trem. Ó, fora. Baixe na palma da bonde. Ó, o coração apaixonado. É bondesertanejo. Sim, ó. Opa! Assim, ó. Hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Ela já desconfiada, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Ela já desconfiada, e eu tava me enganando, revirava as minhas coisas, minhas roupas taxeando. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, o pau quebrou lá em casa, o pau quebrou lá em casa, dessa vez nós dois separa. Sim, bora, menino. Sim, bora, menino. Ponte sertanejo. Vem! Assim, ó. Ela já desconfiada, que eu tava me enganando. Revirava as minhas coisas E minhas roupas tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook O WhatsApp e o Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Eu vou Hoje eu vou encher a cara E o pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara E o pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Sim, mano O pau quebrou lá em casa E o pau quebrou lá em casa meu patrão, vou para o Rápido Comercial, mas eu volto já, já, não saia daí.